Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Garé, veterinário elístico aqui do Reiki Veterinário E você que é reikiano já e quer aprofundar seu conhecimento em animais A gente tem um curso online, no formato videoaula, para você assistir quando quiser No formato que você quiser, seja no celular, no seu tablet, no seu computador Durante um ano, é um curso online de aprofundamento de reiki em animais Então eu vou falar sobre chakras, sobre as melhores posições, o formato de fazer reiki Vou falar de meditações que você pode fazer com seus animais também Vai ter vídeos sobre reiki nos gatos, nos cachorros, em cavalos Como a gente pode fazer reiki para animais selvagens, por exemplo Como funciona o chakra deles, os sistemas de chakra são os mesmos, são diferentes dos nossos Qual a relação energética entre eles e os tutores Então entre eles e a gente, se eles adoecem por causa de algum desequilíbrio nosso, como que funciona isso E para você ter mais informações desse curso e se inscrever, é só acessar o site reikiveterinario.com.br E acessar a agenda, um abraço, tchau, tchau